Você tem o hábito de cozinhar em casa? Você já tentou reproduzir alguma receita de família? Os estudos têm demonstrado que as pessoas estão passando cada vez menos tempo na cozinha. Seja pela maior oferta de alimentos prontos para o consumo nos supermercados, pela falta de tempo ou ainda pela diminuição na transmissão dos conhecimentos sobre culinária de pais para os filhos. O que as pessoas não sabem é que o hábito de cozinhar em casa está relacionado com uma alimentação mais saudável. Ou seja, aqueles que cozinham mais em casa tendem a consumir alimentos mais saudáveis e, por outro lado, consomem menos alimentos industrializados. Aqueles ricos em açúcares, gorduras trans, sal e aditivos, que são aqueles números ou palavras incompreensíveis nos rótulos dos alimentos. Em 2014, o Ministério da Saúde do Brasil publicou uma nova edição do Guia Alimentar para a População Brasileira. E nesse documento oficial, orienta, desenvolver e partilhar as habilidades culinárias entre as pessoas. Por isso, nós precisamos cozinhar mais. E como toda habilidade, a habilidade no preparo dos alimentos, ela é melhorada quando praticada. O objetivo da minha tese foi adaptar, aplicar e avaliar um programa de intervenção culinária com estudantes universitários no Brasil. Mas você deve estar se perguntando, por que os estudantes universitários, nós escolhemos trabalhar com essa população? Porque esses jovens estão passando por um período de transição da adolescência para a vida adulta. E geralmente, eles consomem alimentos menos saudáveis. Para a pesquisa, foi feita uma adaptação de um programa de culinária dos Estados Unidos para a realidade brasileira. Passando a se chamar Nutrição e Culinária na Cozinha. Esse programa foi testado com estudantes de uma universidade pública do sul do Brasil. Eles participaram durante dois meses de cinco oficinas culinárias e de uma visita ao mercado. Nesse período, os jovens aprenderam noções básicas de culinária e alimentação saudável, aprenderam a selecionar e comprar alimentos frescos e também a preparar e degustar preparações saudáveis. Como resultado, nós temos agora um programa no país que pode ser utilizado para o desenvolvimento das habilidades culinárias com estudantes universitários, podendo ser utilizado também para outros públicos. Além disso, o programa pode contribuir para o desenvolvimento de políticas públicas que buscam a promoção da alimentação saudável por meio da culinária. E agora eu desafio vocês! Vamos cozinhar mais? Legenda Adriana Zanotto